E foi localizada hoje à tarde em Mirassol a mãe do bebê que foi encontrado na madrugada de segunda-feira em Rio Preto. Ela prestou o depoimento na Delegacia de Mirassol e logo foi levada para a Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto. A mãe chegou com o rosto encoberto e estava acompanhada de uma investigadora. Nem ela, nem o advogado quiseram falar com a imprensa. Os investigadores da Delegacia de Mirassol chegaram até a mulher após uma ligação anônima. O menino, de aproximadamente 15 dias, estava em um bebê conforto, ao lado de uma lixeira no bairro Alto Rio Preto, zona oeste da cidade. Ao lado dele tinha uma bolsa com diversos itens voltados para cuidados com o bebê. Bom, como a mãe foi encontrada, o juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarim, informou que o bebê não vai mais ser incluído no cadastro de adoção. Ele vai ouvir a mãe para só depois tomar uma decisão. Por enquanto, o bebê está em um abrigo.